E aí, beleza? Beleza galera? É isso aí, mais um dia na ativa. Sabadão, sabadão e eu vim no trampazão. E eu vim no trampazão. E eu vim no trampazão. Tá gravando? Tá gravando. E é isso aí pessoal. Bem-vindo ao canal Márcio Santana. Agora eu coloco que vocês podem encontrar meu vídeo. Caraca! Caraca! Caraca, o cara quase caiu de moto ali agora. Rapaz! Caraca! Tchau, tchau Eu vi Você viu lá, meu? Quase eu filme com você caindo, meu Graças a Deus não aconteceu nada Tchau Cara, ó Talvez se não fosse você Tivesse na minha frente Eu estaria mais rápido E Deus o livre que ele ia cair a eu O carro como era alto Eu fui por cima do outro Aham, ainda bem Era a mulher que estava dirigindo Era a mulher Oi? Oi? O Takisista já me pegou A gente está pegando o Takisista Ah é? O Takisista Caramba Carinha quase caiu E ele falou que ali naquele mesmo lugar Que a mulher fechou ele O Takisista Ele falou Não entendi direito Parece que ele já A mulher fechou ele ali também O Takisista É, pessoal O Takisista É complicado Obrigado, obrigado 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o motor aí na frente, ó. Só na vola aí, ó. Acompanhando a navona. 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 É da hora. Um dia eu chego lá. Tô na 100. Acompanhando a navona. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.